E quer saber porque te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, então virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Obrigado, paciência, saindo do braço, cansação, macambira Imaturo demais, foi a verdade mesmo, faz sucesso, uma pancada no coração, um carinho no coração É paixão, paixão, grande